Nemo carregou Voltei as origens né garoto Matar 9 a gente perde Viu? Aí vocês vê Quando eu to carregando Vocês vê que bagulha Tá difícil Verdade né Não ganha Ou seja Não adianta de nada Exato, quando eu carrego a gente perde Eu sou obrigado Eu to me mantendo no intuito da série Exato Nos anteriores você começou a fugir Um pouquinho Dessa série Vai se fodeu Chamei o cara pra me carregar Não é então Ele ta bem fugido Tem o vovô transido voer Eu odeio esse mapa Mas esse mapa é uma merda De dois mapas Nesse jogo Casa de Campo O mapa que eu mato eu gosto Não é gostão mesmo Então tu não gosta de nenhum mapa É por isso que eu não jogo esse jogo Hehehehe Oh Otário Vamos olhar mano Falta do Thermite É que ele não tem a Miracog Eu acho que não tem Rostinho Eu posso ir de... De Sledge Eu vou de... Não 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 deu tempo Não não é... Ainda bem que não deu tempo Porque se eu tudo termite tem que ter o Sledge ou o Tunit mano Então ele é inútil Ele é inútil Só tem Band tipo dela E o Kai sempre o Kaesher Eu nunca percebi Você sente uma coisa Você sente uma coisa Você sente uma coisa É isso ai É andar de você Ela quebrou Brou... Então aqui Então já sei que eles vão marotar Bom trabalho O container biológico foi localizado 10 segundos Vou Nossa Tem uma bombinha ali mano Vai levar barba Vai levar barba Eu não sei quem é o barba O barba é o cone ou o barba é aquele boneco ali? O barba é o barba é o barba é o barba Não sei se entendo Ela ta falando o que? Ué Onde tem câmeras aqui velho? Eu to sendo avistado toda hora Onde é que tem câmera? Onde seria? É mó ruim ser noob, mano. Tá difícil. Ai, caralho. E eu procurando quem tava pelo tiro, que a gente tava usando a verdade do barco, né? Eu... Pô, cadê o Petter aqui, mano? Tem cara aqui, que é onde eu marquei. Ah, mano. Qual foi ele? Vai me derrubar, vai me derrubar, gente. Nossa, ele me matou! Ela tá ali, caralho. Ela tá ali, mano. Ah, o cara me matou. Nem vi que tava na face dele. Tá ali, eu tava interrogando ainda, mano. Pô, cara. Pô, eu tô caído. Que que eu posso fazer, mano? Avisa, demônio! Tem uma vice, hein? Cara, cê é burro, hein? Tá embaixo da janelinha da mira, mano. Mas se eu vinha aqui pro lado... Vai lá, mano. Cê é muito burro, cara. Se eu viesse pro lado, eu ia tomar choque de qualquer jeito. O que que eu podia fazer? Mentira, velho. Mas eu vou ir pra esse cara morrer, na moral. Não. Onde que tava, mano? Aliado restante. Aliado... Aliado... Ai, Jesus. Ah, ele tava atrás. Porra, na moral, timeiro. Difícil isso daí, mano. Olha, o cara tava ali, mano. Isso, porque ele tinha medo de amplo melhor. Verdade que a gente ganhou uma vez. Uma única vez! Uma única vez! Uma única vez! Nessas horas que a gente fica... É essa hora que a gente tem que fazer. Mano, é isso mesmo que eu quero pra minha vida. Eu não sei nem jogar videogame. Não sei nem. Cimo foi de japonês. Ué, não tá dando choque em nenhuma das duas. Hora de reforçar a proteção. Bom... Placas de semana... Não, é... Ó, eu não quero mais ninguém ouvindo falar no colete, hein. É placa de cerâmica balística. Restam cinco segundos. Os inimigos localizaram um biológico. Respositivo a posto! Você consegue ser tão você, mano. Colocar é barrigo. Gente, não dá cara. Ó, tem um cara aqui onde eu marquei, ó. Tô ganhando tudo. quebrado aqui a nossa esquerda o que é o cuidado aí a direita é uma janela ali quebrado dá um tiro lá fora a irmã tipo cuidado aqui ó ó tem dois aqui onde eu marquei ó tem dois aqui onde eu marquei a nossa mãe como é que esse cara tava vivendo ele não tava aparecendo velho vai se fuder cá em cima fazendo busca em cara aqui ainda cai ó tá bom ele tá atrás do do bagulho velho então ele to mirando nessa entrada o borgo matei um agente inimigo vivo olha isso olha que ridículo foi é ok é ok o que é que é que é o e o e tá fogo no sul E foi? Seu volume abaixou, viado, seu volume abaixou. E agora tá melhor? Um pouquinho. Então, esse daí é o... esse cara não parece muito juregui. Juregui? Juregui, não é não, se... um narigão pão de batata. É em cima? Hum, acho que não. É embaixo, é embaixo de onde ele resolve tá. É a mesma pecagem. Eu acho. Aqui, ó. Ah, a gente tá do lado. Não, não, você não se perguntou. E eu disse que tava do lado. Lando pacuco. Eu ouvi, achei que era embaixo. Eu ouvi, achei que era embaixo. Prossiga até o container biológico e proteja-o. Tem que lembrar os spawn das câmeras aí. Ah, aqui é bom. Cuidado aqui é bom de... Eita, os otários tomaram o capitão aqui. Preparado, caixão! Vai, vai, vai! Cuidado! Apenas a gente não te comecei, gente. Apenas a arma do ar. Deixa eu levar a carga ai. Pera ai, pera ai. Não, pera ai. Eu vou explodir lá todo mundo Vai, vai Não pegou ninguém, cuidado Foi Você nem onde eu tô indo, gente Onde? Onde que eu tô caindo? Onde que vai vir? Ah, mano Vai, mata ele, mata ele, mata ele Onde que ele tá? Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Caralho, 3 dias pro meu boneco entrar, mano Onde que você tá? Deu merda, morado Que caramba, deu merda, parada Que caramba, deu merda, parada O que é isso? Vai lá cara, eu quero ver uma interrogação sua hein mano Eu já vi o cara interrogar ninguém É mano Lógico Você não tá ligando na tarde com nós Que bizarro Eu interrogoi em duas feitas Oi Que bizarro, escolha uma especificidade por favor Um segundo Tô pensando aqui Vai logo velho Porra Eu vou comer o japonês, safado É bicho Moemo viadão esse japonês aí Moemo, sabe como é o nome dele que eu chamo? Arrependimento Eu juntei Eu devorei 6 meses pra juntar 25 mil Pra comprar esse arrombado ruim E aí Meu Deus Eu odeio esse cara mano Eita Destruiu uma caixa de choque Sempre ótimo É óbvio É óbvio O inimigo localizou o container biológico Ah se fudeu você Bora Agora né É essa hora né O cara já tá tudo na porta aqui Nem começou a fase de ação Vai subir Não começou velho Fala a boca Deixa eu falar aqui O cara vai quebrar a janela aqui Vai abrir a porta Vai abrir a porta Tem uma janela As de não é Como que eu mando Então consegue Ah Não Vai entrar na janela O capitão ta caindo do lado do bagulho de foco, tem um na janela também. Avança, avança, ele ta ai, avança. Vai Gui ta revivendo Gui. Direita Gui, direita Gui, direita Gui. Ele ta revivendo, ele ta revivendo. Demorou, demorou muito mano. Ué gente. Confia na calma. Mas vocês ficam... Eu to na calma e vocês tão falando. Mas a gente ta falando. A Ibanda ia me matar ali velho. Mas depois você matou, fica pra lá te matar. Não, não. Não, não. Não passa a calma pra ele não. Deixa a gente fazer o jogo dele e o time. Não velho. Mas tava a bichinha passou correndo ali a milhão. A bichinha passou... Vocês tava falando na direita. Daí quando eu vi na direita a bichinha passou correndo ali a milhão mano. Aí eu atirei nela e voltei. Se fosse rápido se matava os dois e não botava ela. A japonei. Ainda dava atbag. Ainda dava atbag no... Ainda dava atbag no... O jogo ta... Morando muito mal. Na, era o intuito da série né filho. Encontra a localização do roteiro biológico. Embaixo. O impacto é em baixo. Vamos em baixo aonde? Aqui ó. Olha o cara que saiu. Cuidado a ser meu drone. Maravilhado. O container biológico foi localizado. Encontra a localização do roteiro. Assalto do computador. Assalto do computador. No início. Chegou o voo também. Chegou o voo também. Opaez, Opaez Obrigado com a janelinha aberta aí, bora. Você pode dronar um pouquinho rapidão que eu tô aqui com a mão. Drona aí, e vê o que tem aqui, e vê o que tem aqui na direita. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, vai me derrubar, vai me derrubar. Vai me derrubar, vai me derrubar. Defenda o container. O objetivo que eu... Matei ela Ô Barbara, vem aqui, vem aqui, Zardo, vem aqui Ela é a ultima Pera, pera Deixa eu ver o que a gente pode fazer com ela Sobe, sobe, tá fio Tá com fiozinho Sobe, sobe, cadê, cadê, cadê? Onde eu subo, onde eu subo, onde eu subo Ó, vou marcar aqui, vou marcar, ver se tá pra jogar fiozinho lá Deve dar, sobe, sobe Deve dar Aqui ó, ela vai ver Ela tá tentando sair, ela tá tentando sair Cai do contenders, a gente vai ganhar Entendi, ela não morreu Eu joguei, eu destruí o bagulhinho e... Olha isso, olha o que eu fiz Olha, imortal, ó Não morreu, morreu só depois Ah tá, mantou mais legal ainda Uhum Uma hum Uma humilhação, essa aí tadinha Porra, se eu tivesse de bandit Eu não tenho como entrar de bandit É defesa, né burro, carai Ganhamos, mais uma Ganhamos Vem aí, meu, a gente é muito bom Vem aí Esse é monstro, moleque Tchau